Conhecidos no Brasil como Fortune Tiger ou Jogo do Tigrinho, os cassinos virtuais mudaram as estratégias para seduzir os interessados em participar da jogatina virtual, que é considerada contravenção penal por ser um jogo de azar. As plataformas prometem ganhos para os apostadores que combinarem figuras, como se estivessem numa máquina caça-níquel. A divulgação desses jogos, que está irritando os internautas, era feita por influenciadores digitais, como Carlinhos Maia, Viih Tube e Virginia Fonseca. Por causa da investigação da polícia, em vários estados, os cassinos passaram a utilizar robôs que estão inundando as redes sociais com convites para entrar nas páginas fakes. São os chamados bots, que fazem a divulgação em massa, uma espécie de spam. Quando você clica em uma página, você está avisando ali que tem interesse naquele tipo de informação, naquele conteúdo. Então, você começa a ser assediado pelo mesmo tipo de conteúdo, sobretudo porque são bots. Então, eles conseguem te mandar uma grande quantidade de convites, de solicitações, te adicionar em grupos, às vezes até sem a sua vontade, porque esses bots, eles conseguem fazer essa movimentação em massa. Então, é muito importante a gente ter cuidado com onde a gente clica, o tipo de conteúdo que a gente adiciona, ou até mesmo as contas que a gente adiciona ali no nosso Instagram. Basta abrir as redes sociais, como Instagram e Facebook, para dar de cara com os insistentes convites para seguir páginas como essas, que tem a figura do tigre e nomes estranhos. Uma combinação de letras, símbolos e números que mais parecem códigos. Todos os dias, 10, 15, 20 perfis de plataforma, solicitando para seguir ou enviando link no direct. Anteriormente a isso, eu tive acesso a uma dessas plataformas através de um influenciador que eu tenho aqui na rede social. E para cadastro, pede número de telefone, e-mail e nome. Só que você jamais imagina que é para esse tipo de coisa. Tem pessoas no meu direct, inclusive, que informou que eles adicionam em grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, isso tudo sem autorização. Então, até que ponto as nossas informações estão seguras nesse tipo de plataforma. Uma vez que esses jogos de cassino, eles migraram do físico para o digital. Então, aí, lesando pessoas e incomodando nas redes sociais. Normalmente, as páginas têm poucos seguidores, nenhuma ou poucas publicações e seguem centenas de perfis verdadeiros. Na descrição dos perfis, aparecem palavras com acentuação errada, erros de tradução e nos textos têm promessas de ganhos extraordinários. Esse perfil aqui acentuou palavras como o melhor, jogo e até o nome Brasil. O acento do você está no lugar errado. Mais uma prova de que são máquinas que estão por trás dessas páginas. Ao entrar no link intitulado Brasil.jogos, que aparece nos perfis fakes, vem à tona a verdade sobre essas páginas. Se trata de jogos de azar, tem até vídeos de supostos ganhadores incentivando a jogatina. Quem se cadastrar aí pelo meu link e colocar um dinheirinho na banca, vai conseguir faturar muito, tá? Gente, sério, joga inconsciente, tá? Quando você fizer aquele valorzinho lá que vocês querem, já saca, não deixa lá na banca, já saca, já paga sua conta aí. E eu já vou postar aqui nos próximos stories eu jogando, porque a banca está surreal, maravilhosa, que está pagando muito, tá bom? Essa delegada, da Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de Goiás, afirma que o simples convite para seguir as páginas, apesar de importunar bastante, não caracteriza crime. Só o fato da mensagem chegar do usuário, pedir para seguir, isso não caracteriza crime, mesmo porque a gente não sabe nem de onde esse usuário está mandando essa solicitação de amizade, porque em alguns países esses jogos são permitidos. Não é o caso do Brasil. Então chega para você, a pessoa acessa. A partir do momento que ela acessou, aí uma gama de crimes, ela já pode estar sujeita. Primeiro, é exposição de dados, porque pode ser que uma plataforma dessa peça dados pessoais, peça login e senha de alguma outra plataforma, e isso já pode caracterizar uma invasão de dispositivo, trabalhando com hipóteses. Se a pessoa investir numa plataforma dessa, jogar, perder e se sentir lesada com relação ao jogo, se o jogo ficar comprovado que ele é um crime, que ele pratica, né, que é um crime de estelionato, a pessoa pode procurar a Delegacia, que nesse caso tem aí toda uma apuração com relação a crime, seja de invasão de dispositivo, seja de estelionato. Utilizando os robôs, os cassinos virtuais jogam pesado para seduzir os internautas. As páginas fakes, normalmente hospedadas em outros países, seguem os perfis brasileiros. Chegam a marcarem fotos postadas em páginas verdadeiras, e até incluem os seguidores em grupos de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp. No caso dos convites para grupos ou mensagens que chegam pelo WhatsApp, envolvem telefones e perfis de outros países. Os textos com os convites pelo direct ou WhatsApp são parecidos, mas traduzidos de forma estranha. Os donos de páginas, com muitos seguidores, continuam sendo aliciados para trabalhar como divulgadores das plataformas de jogos. Nas mensagens, os cassinos prometem ganhos de 10 a 15 reais para cada seguidor que participar da jogatina. Essa outra mensagem afirma que o cassino dispõe de 10 milhões de reais para gastar com publicidade, contratando os influenciadores. Classificado pela polícia como golpe, esses jogos teriam feito muitas vítimas no Brasil. Por isso, as autoridades estão de olho nesses cassinos virtuais. Agora, tem aí o golpe da tarefa, que esse é uma outra modalidade. Sim, o golpe da tarefa, o golpe do falso emprego, né? Aquele golpe que chega via SMS, via WhatsApp, via Instagram, todas as redes sociais. Na verdade, não só essas. As big techs. Ele te garante emprego fácil, trabalhe 3 horas por dia e fature até 5 mil reais. É basicamente esse o SMS. Trabalha em grandes, ele te oferece emprego em grandes big techs mundiais. A pessoa acessa e a partir do momento que ela acessa, ela começa a realizar tarefas. Porque eles estabelecem, ah, você tem que entrar na plataforma tal e realizar 10 comentários. Você tem que investir tantos reais no site tal. Esse golpe, ele faz o usuário imaginar que ele tem uma carteira digital e que essa carteira digital só aumenta. Como que ele finaliza esse golpe? No momento que a pessoa tenta sacar esses valores que ela teria trabalhado para ganhar. Quando ela tenta sacar esses valores, normalmente os golpistas pedem mais dinheiro para ela poder sacar o valor. E por incrível que pareça, as pessoas pagam para esses golpistas valores maiores do que em tese teriam que receber pelo trabalho. Exemplo, tem 40 mil para receber devido às tarefas que eu realizei. O golpista pede 80 mil para ela resgatar esse dinheiro, dizendo que esses 80 mil ficarão ali investidos. Mas que é uma garantia, que é assim que funciona o trabalho. A pessoa vai lá, paga 80 mil para tentar resgatar 40, resultando aí no prejuízo, pelo menos aí de 80 mil de cara para ela, fora o dinheiro que ela alega que trabalhou e também não recebeu. Goiás já teve vítimas nessa modalidade? Sim, vários crimes são investigados aqui na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Os crimes não são de fácil apuração, porque a grande maioria desses golpistas se encontram fora do país. Mas temos vítimas aqui com valores superiores a meio milhão de reais de prejuízo financeiro. Esse bombardeio de convites feitos por seguidores estranhos e que vem irritando tantos usuários de redes sociais do Brasil é feito através do chamado Bot, um programa de computador criado para executar funções repetitivas, como encaminhar convites e até mesmo enviar mensagens. Uma vez que você segue uma dessas páginas, você passa a receber um monte de convites e suas redes sociais passam a ser bombardeadas por esse tipo de conteúdo. Mas calma, se você está desesperado com esse problema, o Tiago, que é especialista em segurança da informação, tem uma saída para a gente. Existem algumas formas, Tiago, da gente se livrar desses problemas? Isso, existem algumas formas. Eu vou dizer três formas aqui que vão ajudar bastante. A primeira é, chegou o convite, bloqueia direto e você já tem aquele conteúdo bloqueado. Em seguida, você pode bloquear o envio de conteúdos relacionados à jogatina, fazendo o chamado bloqueio de palavras-chave. A gente vai novamente clicar no menu em cima dos três pontinhos aqui. Isso. A gente vai na pesquisa colocar sugestão de conteúdo. Esse aqui? Isso. Sugestão de conteúdo. Isso. E agora a gente vai colocar palavras e frases específicas. Palavras e frases específicas. Isso. Aí aqui a gente pode adicionar várias palavras separadas por vírgula. Vou colocar jogo. Tigrinho. Tigrinho. Tigre também, azul. Tigre. E jogos do plural não precisa? Bom, é bom também, né? Jogos. Que são as pa... Jogos. O Tiger, por exemplo, que é uma... Tiger também. Fortuny, que aparece também muitas... Então, aqui estão os assuntos. Esses são os assuntos que quando a gente concluir, são os assuntos que vão deixar de aparecer para você. Então, você não vai ver nem notícia, você não vai ver no seu feed esse tipo de assunto e você agora fica tendo eles bloqueados, como se fosse aquela pessoa que você bloqueia. E o terceiro ponto é você bloquear para que pessoas te adicionem em grupos. O primeiro passo é entrar na página do Instagram. Isso. Estando no seu feed, que é a tela inicial, você vai clicar no menu superior direito, que é o menu que a gente fala de hambúrguer. Esses três pontinhos. Esses três pontinhos. E aí, nessa caixa de pesquisa, a gente vai escrever quem pode. Aí, a primeira opção, quem pode te adicionar. E aí, você vai marcar a opção somente pessoas que você segue. Então, o seu aí já está até marcado. Então, já está marcado aqui. Isso. Somente as pessoas que me seguem. Somente os seus amigos podem te adicionar em grupos. E te mandar esse conteúdo. Já, por padrão, ele vem essa opção aqui, que é todos no Instagram. Então, qualquer pessoa poderia te adicionar em um grupo. Então, nesse caso aqui, colocar somente pessoas que você segue no Instagram. Exatamente. Mas a principal dica é nunca acreditar nas promessas de ganho fácil. E nem no ganho de bônus oferecidos pelos cassinos virtuais. Ficar atento, Lares, principalmente emprego. O emprego vai bater na sua porta, um emprego de 5 mil reais para trabalhar 3 horas por dia. Eu acho que o usuário tem que estar sempre atento à promessa do lucro fácil, à promessa de tudo que é fácil. A gente sabe que grandes empresas mundiais não vão te mandar um SMS falando que você pode ser contratado por ela. Basta você acessar um link. A gente sabe o tanto que é difícil um processo seletivo para trabalhar em uma empresa comum. Imagina uma Big Tech mundial. Na verdade, a dica é não aceitar e fugir dessas mensagens que chegam através de várias redes sociais. Sim, a dica que a gente dá com relação a crime cibernético, principalmente o estelionato digital, é não acreditar no fácil e rápido. Seja produto muito barato, seja promessa falsa de emprego com altos salários, não acredite.